O youtuber fitness Renato Cariani anunciou que vai receber o presidente Jair Bolsonaro em seu podcast, juntamente com o médico e influenciador Paulo Muzi. Cariani disse que está muito feliz e honrado por ter conseguido trazer o presidente da república para o seu podcast, e assim poder conversar com ele sobre a importância da atividade física na vida das pessoas. Ele afirmou que essa é uma oportunidade única na história do Brasil, e pediu que o público não se divida entre apoiadores e não apoiadores de Bolsonaro, pois o podcast não será palanque eleitoral para ele. Como vira um trecho? Explicar para as pessoas antes e dizer que eu e o Muzi depois vamos fazer uma live melhor explicando sobre isso. Mas eu vou deixar aqui o anúncio. Maurício, nós receberemos sexta-feira uma pessoa que entrou em contato conosco, e ela vai muito mais do que uma pessoa, é talvez a pessoa mais importante do país. Talvez não, a pessoa mais importante do país. Coloca aí na tela, Maurício, para a galera. Está na tela, mestre. Nós iremos realizar um Iron Bag Podcast com o atual presidente da república, Jair Bolsonaro. E como isso aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro, ele segue, ele acompanha eu e o Muzi. E o presidente Jair Bolsonaro vê na figura do doutor Paulo Muzi e na figura do professor Renato Cariani, como os dois hoje atuais maiores influenciadores comunicadores do fitness brasileiro. Então, o presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente, enxerga, admira e acompanha o trabalho que nós realizamos na mudança de hábito de vida das pessoas. Na forma com que a gente impacta diretamente na vida das pessoas, na mudança de estilo de vida, na recomposição corporal, na transformação de vidas de pessoas. E por que eu estou deixando esse esclarecimento aqui? Porque o objetivo desse Iron Bag Podcast não é realizar um palanque eleitoral a um candidato. O objetivo do Iron Bag Podcast é ter a honra, repito, a honra, e isso eu falo com muito orgulho, de ter sido reconhecido e selecionado pelo atual presidente da República, Paulo Muzi e Renato Cariani, como os representantes de uma categoria. Uma categoria que você pertence. Uma categoria que você é apaixonado. Uma categoria que faz parte da sua vida. E eu e o doutor Paulo Muzi temos certeza de que a gente tem condições técnicas de mostrar muito do que nós podemos evoluir dentro do esporte, da suplementação esportiva, da mudança de estilo de vida. E eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro estará disposto a ouvir e também disposto a distribuir para nós toda a sua experiência dele nessa área e o quanto ele tem afinidade com isso. Então, nós não estamos recebendo um candidato a presidente. Nós estamos recebendo o atual presidente da República. E por que eu insisto em dizer isso para vocês? Porque eu não quero, eu peço isso para vocês, não dividam o público entre quem é contra ou quem é a favor a um candidato. Não olhem desse jeito. Olhem que pela primeira vez nós temos a oportunidade de falar sobre a nossa categoria, o nosso esporte, que sempre foi tão discriminado para o atual presidente da República, ele vai olhar para o nosso esporte, gente. Eu vejo isso com um olhar de muito boa vontade sobre a nossa categoria. Tipo, ele gosta da prática da musculação, ele entende que isso é importante. E como ele entende? O quanto ele gosta? O quanto ele acha isso importante na vida das pessoas? Ou melhor, o quanto eu e o doutor Paulo Muzi podemos mostrar para o atual presidente da República que isso é importante? Eu só tenho um pedido para vocês. E de coração que vocês entendam que é uma oportunidade única na história do Brasil de ter dois representantes do fitness frente a frente com o presidente da República para trazer o que nós estamos fazendo no fitness brasileiro e na mudança de vida de pessoas. O Paulo Muzi e o Renato Cariani começaram a sofrer hate pesado depois de fazer esse anúncio. Olha só o que o público está comentando no Twitter. Infelizmente, assim como Paulo Muzi, existe uma porrada de médicos que defendem o Bolsonaro. Isso é uma coisa que nunca vou entender. Bolsonaro cagou para a saúde do Brasil. E o que é pior, no meio de uma pandemia, sinceramente, é desgastante. Decepcionante ver que Paulo Muzi vai fazer uma live com Bolsonaro. Ah, mas cada um tem sua opinião e blá, blá, blá. Quem ainda hoje vota em Bolsonaro é sequelado. Para mim, é sequelado. Agora, a maior hipocrisia do mundo é ver Renato Cariani e Paulo Muzi alegando que vão falar de esporte e saúde para o presidente que negligenciou a pandemia e que menos investiu em ambos em toda a história. Ah, vai se... Eu tô muito puto com essa cara de pau. Nossa, mas quem poderia imaginar que Renato Cariani e Paulo Muzi com todo esse discurso coach e meritocrático seriam eleitores de Bolsonaro. Obrigado por avisar. Paulo Muzi e Renato Cariani vão receber Bolsonaro no Ironberg. Isso surpreende um total de zero pessoas. Cúmplices do governo que organiza fome, miséria e morte. Merecem tudo de ruim. Canalhas. Trouxa é quem segue batendo palma para esses pilantra. E também a notícia! O influenciador angolando Batista Miranda foi banido do TikTok há uma semana e se manifestou em seu Twitter explicando que já tentou todas as formas de contato com a plataforma mas não obteve resposta. Ele disse que está bem triste por conta disso e afirmou que não há nenhuma explicação para o seu banimento. Ele tuitou Já se faz uma semana que fui banido do TikTok e até agora eles não respondem os meus de e-mails e mensagem. Tô bem triste ultimamente por conta disso. Só mais de um milhão e meio indo sem explicação alguma. Eu já estava bloqueado 15 dias depois voltaram com a minha conta. Agora é isso. Queria saber por que baniram a conta. Se tiver alguém aí que tem contato direto com o TikTok por favor me ajuda. E peço a vocês que marquem muito o TikTok Brasil. Então é isso galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.